Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 6 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar dentre outras coisas sobre a possível falta de sinal de celular em Brasília, Samsung na mira do órgão americano de defesa do consumidor, empresas apoiando a Microsoft contra o governo americano e a preparação do Snapchat para entrar no mercado de hardwares. Vamos lá? Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Snapchat, que parece estar cada vez mais comprometido com a ideia de entrar no mercado de hardwares. Isso porque ontem o Financial Times publicou uma matéria dizendo que o Snapchat se juntou ao grupo que define os padrões de tecnologia Bluetooth e lembrou que só quem tem intenção de desenvolver dispositivos compatíveis com Bluetooth tem motivo para se juntar a esse grupo. Somando essa informação ao fato de que no último ano o Snapchat contratou diversas pessoas de empresas tipo a Nest, a Ring, a GoPro, a Oculus e a Spherom, e também ao fato de que tenha aparecido cada vez mais relatórios de que eles aumentaram bastante os gastos com pesquisa e desenvolvimento, já não restam mais muitas dúvidas de que o Snapchat está desenvolvendo algum dispositivo próprio. O negócio agora vai ser esperar para ver que dispositivo é esse e quando é que ele vem. Quem acompanha o loop matinal deve se lembrar das vezes que eu comentei aqui sobre o drone da GoPro, chamado Karma. Ela já vem falando sobre esse drone faz um tempo, vem fazendo um mistério danado em relação ao design dele e chegou até a publicar na semana passada um vídeo marcando para o dia 19 de setembro um evento para mostrar ele para todo mundo. O problema é que por um descuido da empresa, uma foto do Karma acabou indo parar em algumas versões do site deles antes da hora. Quem visitou as versões da França, da Itália, da Espanha e da Alemanha do site deles no momento certo viu uma foto do drone lá no menu, do lado de um gimbal, que essencialmente é um estabilizador manual, que também não existe ainda oficialmente. Como não poderia deixar de ser, a GoPro tirou essas imagens do ar correndo quando viu a bobagem que fez, mas aí já era tarde. O pessoal já tinha tirado os screenshots do menu e caso você queira ver como deve ser o drone e o gimbal que a GoPro deve anunciar no dia 19 junto da câmera Hero 5, é só pegar o link aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Agora o assunto é a Microsoft, que recebeu um apoio de peso numa briga que ela está travando contra o governo americano. O motivo dessa briga, você já deve estar imaginando, é a privacidade da galera e o que acontece é o seguinte. A Microsoft vem tentando reverter um estatuto que deixa que o governo pesquise ou até extraia dados de e-mail sem que essas pessoas sejam alertadas. Até agora o governo só tem decidido contra a Microsoft, nenhuma surpresa aí. Mas eis que agora diversas empresas resolveram formalizar um apoio à iniciativa da companhia, dentre elas a Delta Airlines, o Twitter, o Google, a Amazon e a Apple. As empresas defendem que esse caso coloque em xeque toda a estrutura de computação na nuvem e dizem que poder avisar os clientes que o governo vem usando a estrutura deles para espioná-los é o mínimo que eles deveriam ter o direito de fazer. E já que eu falei da Microsoft, deixa eu falar sobre o Chrome para Windows, que foi atualizado e mudou um pouco o visual. O navegador, que chegou oficialmente a 53ª versão, adotou o Material Design na interface e também trouxe diversas melhorias ali por baixo do capô que deve otimizar bastante o processamento e o consumo de bateria, especialmente durante a reprodução de vídeo. No episódio de ontem, eu comentei aqui que a Samsung abriu um recall do Galaxy Note 7 por conta dos casos de explosões da bateria que vem acontecendo. Aliás, a gente aqui do Loop perguntou de novo para a Samsung se ela vai trocar os aparelhos de quem comprou lá fora e trouxe para o Brasil e ela ainda não respondeu, o que geralmente não é uma boa notícia. De qualquer forma, enquanto ela está quieta aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos ela está tentando segurar os clientes, oferecendo um crédito de 25 dólares para quem decidir continuar com a Samsung, ao invés de pedir um reembolso integral para comprar outro celular de outro fabricante. As operadoras lá de fora também estão adotando uma estratégia parecida, chegando até a oferecer telefones emprestados enquanto a Samsung não manda um novo e dando a possibilidade da galera usar o quanto custou o Note 7 como parte do pagamento de outro aparelho, qualquer que seja. Agora, em meio a isso tudo, a Comissão de Segurança dos Consumidores de Produtos dos Estados Unidos se manifestou sobre o assunto e falou que ficou bastante preocupada por não ter sido envolvida no processo de recall. Ela disse que geralmente os processos de recall passam por eles antes de serem anunciados lá nos Estados Unidos e que eles não entenderam por que a Samsung resolveu abrir esse recall sozinha. Eles disseram que caso o anúncio de recall tivesse sido feito em conjunto com eles, a venda do Note 7 passaria a ser ilegal até que o problema fosse resolvido, e afirmaram também que estão achando muito estranho o fato de ainda dar para comprar o telefone no varejo americano, dado o risco de segurança que ele representa. Agora o assunto é a Nokia que perdeu um executivo importante, o cara chamado Ramsey Raidamus. Ele era presidente da unidade Nokia Technologies, que cuida das patentes da empresa e também é responsável pelo desenvolvimento de novos produtos, e nas palavras dele, dado o progresso da divisão que ele liderava, ele concluiu que era a hora certa de explorar novas oportunidades de construir e transformar negócios. Para quem não sabe que progresso é esse que ele citou, a Nokia vem anunciando alguns acordos de licenciamento de patentes, e com a grana vinda daí, vai ser coisa de quase um bilhão de euros, ela espera conseguir voltar a ser relevante no mercado de celulares. E ainda sobre notícias de bastidores, ontem a Softbank anunciou a conclusão da compra da empresa britânica Army, que faz o licenciamento dos processadores com arquitetura Army, que é bastante usada no mercado móvel. Pra quem não se lembra, eu falei sobre isso no episódio 187 do Loop Matinal, isso foi dia 19 de julho, e só agora, um mês e meio depois, é que o processo de compra, que bateu lá na casa dos 31 bilhões de dólares, foi finalizado. Com a finalização da compra, as ações da Army vão sumir da Bolsa de Valores de Londres a partir de hoje, e enquanto isso a expectativa é que a Softbank passe a usar a propriedade da Army pra dar uma alavancada na divisão de dispositivos domésticos conectados lá no Japão. Agora o assunto é a Apple, que resolveu fazer uma ação curiosa no Twitter pra dar um burburinho ali à frente do evento de amanhã. Ela comprou um tweet patrocinado falando que todo mundo que retwittar aquela mensagem vai receber um alerta no dia do evento, e aí todo mundo que faz isso recebe uma menção da Apple, dizendo, ó fulano, beleza, valeu pelo retweet e pode deixar que a gente te dá um toque no dia. Agora, o curioso é que se você vai lá na conta da Apple no Twitter e tenta ver esses recados, você não consegue, aparece lá que ela tem zero tweets. O que tá acontecendo é que ela tá pagando pra postar um tweet patrocinado cada vez que ela vai mandar alguma coisa pra alguém, e aí só essa pessoa vê, e nada disso aparece na conta dela. Meio doido, né? Brincadeira meio cara essa, mas ainda assim curiosa. Ainda sobre o evento, o consenso do mundo, dos rumores, é que a gente não vai ver iPad novo na quarta-feira. O pessoal tá dizendo que iPad novo só vai aparecer no ano que vem, só que os estoques do iPad Air 2 estão acabando em quase todos os lugares dos Estados Unidos, o que geralmente só acontece quando tem produto novo a caminho, então vale ficar de olho nisso aí. E se você quiser ficar de olho junto da gente aqui do Loop Infinito, passa aqui na descrição do episódio ou no loopmartinal.com e pega o link pra cobertura ao vivo que a gente vai fazer, que deve começar um pouquinho antes das duas da tarde. Já pega o link e deixa na manga, assim você já fica pronto pro evento de amanhã. Bom, ainda sobre a Apple, ontem ela lançou em alguns países um cartão presente do Apple Music que dá um ano de serviço por 99 dólares, o que é quase ali 20% a menos do que o preço da assinatura normal. Esse cartão, pelo menos por enquanto, só tá disponível nos Estados Unidos, na Alemanha e no Reino Unido e ainda não se sabe se esse tipo de desconto anual pode aparecer pra outros países também. E fechando a parte sobre a Apple, o líder da divisão de finanças da zona do euro deu uma entrevista pro Wall Street Journal criticando a postura da empresa frente a toda a confusão que se estabeleceu por conta da polêmica dos impostos da Irlanda. Ele disse que a reação da Apple mostra que ela não entende a discussão moral que envolve o assunto como um todo e falou ainda que por maior que uma empresa seja, ela não pode fingir que não tem nada a ver com isso. E por último, eu quero dar um alerta pra você que mora em Brasília. É bem possível que hoje você fique sem sinal de celular graças a uma lei que estabeleceu em 2004 que não pode existir nenhuma torre de celular a menos de 50 metros de uma escola. Por conta disso, uma torre que inclusive também distribui o sinal da Oi e da Claro pra outras 6 antenas em Brasília deve ser retirada pelo governo hoje, o que deve deixar aí chutando baixo coisa de 100 mil, 150 mil pessoas sem celular. Agora, pra piorar, eu falei que isso acontece porque não pode ter torre a menos de 50 metros de uma escola, né? Precação de saúde isso. Então, essa antena fica numa região onde era pra ter uma escola, mas essa escola não existe. De qualquer forma, a remoção dessa torre é só parte de uma decisão de remover 30 ou manter as antenas instaladas perto de escolas em Brasília. Então, essa definitivamente não vai ser a última vez que quem mora nessa região vai ter transtorno por causa disso. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e ir lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail pra comercial arroba loopinfinito.net pra gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Ah, o Microsoft, Microsoft, que vem anunciando alguns acordos de licenciamento de patentes e com a grana vinda daí, vai ser coisa de quase um bilhão de eulos, eulos, cebolinha.